Vamos, passarinhos! Se acham o Cricket legal, esperem até passearem com a mamãe. Já sei! Vou ensinar uma música. Ela é mais ou menos desse jeito. Olá, bebezinhos, meus lindos passarinhos. Que tal me dizer bem no meu lindo ouvidinho o que eu quero ouvir? Um pouco de amor. Digam te amo, por favor. Sabem por que me esforço com carinho e devoção? Tenham algum amorzinho em seu coração? A mamãe aqui sou só eu. Nunca menti. Eu também sou a pessoa que jamais deixará vocês sofrerem de fome, hipotermia, escorbuto, de susto, de sono, governador e tantas outras formas terríveis de sofrimento. Bom, eu peço aqui só um pouquinho de amor. Parem! Estamos sofocando de amor! Tchau! Tchau!